Novos preços para a gasolina e óleo diesel a partir de hoje. O reajuste para o consumidor é de cerca de 4%. A reportagem é de Carla Vatier. Neste posto em Brasília, fila para abastecer. O reajuste da gasolina anunciado para as refinarias ainda não chegou por aqui. Estou aproveitando porque eu já ouvi que outros postos já estão com preço acima da tabela anterior, então eu passei por aqui e aproveitei. Eu acho totalmente fora de lógica esse aumento, porque chegou agora nas refinarias e já estão repassando para os postos. Segundo o governo, o aumento deve ser em torno de 4% para o consumidor. Se nós temos uma inflação em torno de 5, 5,5%, é natural que haja correções de preço. Então a gasolina vinha sendo corrigida, porém nós arcávamos com custo com acídio. Por isso que a população não percebe. Houve aumentos para o produtor, mas a gente com acídio neutralizava. E agora acabou a acídio, então vai para o consumidor. É uma pequena correção que não vai atrapalhar ninguém. E o consumidor está tendo outras vantagens. Está caindo a conta de luz, está reduzindo impostos que vão onerar menos as mercadorias, ele está pagando menos juros. O governo concedeu um aumento que é de 6,6% e vai fiscalizar rigorosamente através da Agência Nacional do Petróleo. O ministro da Fazenda participou hoje do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas. Vocês superaram o seu primeiro grande desafio, que era ganhar a eleição. Agora vocês têm que superar o segundo grande desafio, que é fazer uma boa gestão. Guido Mantega fez uma previsão otimista do cenário econômico. Segundo ele, agora em 2013, a economia vai crescer mais que no ano passado, aumentando a arrecadação e dando condições para que os prefeitos coloquem em prática os projetos. O ministro também falou sobre o encontro de contas dos municípios, uma reivindicação antiga dos prefeitos. O Ministério da Previdência estuda se há a ver com parte dos municípios, se há uma conta a haver, e faz o levantamento e aí depois nós pagamos. Então ano a ano é feito um levantamento do que precisa ser pago e cada ano nós pagamos. Então nós estamos fazendo um levantamento para 2013. O que nós apuramos até agora é que cerca de 800 municípios têm a haver nesse encontro de contas e nós deveremos pagar uma parte significativa disso. Nós vamos pagar algo como uns 400, 450 milhões deverão ser pagos a título de compensação. Cazé Miranda é prefeito de Paraty, no Rio de Janeiro. Logo no primeiro mandato, herdou dívidas de 20 milhões de reais. Ele deixa Brasília mais seguro de que vai conseguir fechar as contas. Eu estou surpreso com a quantidade de recursos que o governo federal está disponibilizando para os municípios. Aqui me mostrou que a gente tem que se organizar, tem que ser eficiente nas nossas contas para que a gente possa buscar, junto com o governo federal, as respostas que a gente precisa dar ao nosso cidadão. Volto muito animado, volto para cobrar dos meus secretários eficiência, criando as metas e que a gente possa apresentar os projetos.